Para a grande final, ok? E aí então você já sabe que nós vamos ter uma grande disputa. Os muito melhores tempos de cada categoria vão daqui a pouquinho entrar na pista. E você vai torcer. E você vai se emocionar. Porque o Rally dos C2 vai ser muito mais feio agora pra você. Hoje de manhã foi uma seletiva. E agora nós vamos conhecer os vencedores da largada. Da galera que amanhã segue para a Filianópolis. E eles vão 8 a 8. 2 a 2 em cada grupo. A se apresentar pra vocês. E aí está o de fio.